Olá, sou Dolin o seu amiguinho, vamos brincar? Mentira! É o Marcos e no vídeo de hoje um time que curto muito, time de Mega Sepitaio, um time semestal, então bora conhecer o time Sepistal. Mega Sepitaio, com Yarf Quack para não parar em Riatran, Giga Drain e Dragon Pulse Stabs confiáveis e Leaf Storm para quando precisar bater mais forte. O objetivo desse lagarto da floresta é de pressionar o adversário, trazendo poder especial e velocidade, sweeper especial do time e principalmente não deixa uma das dores de cabeça de Stahl, a Manaf trabalhar. Em seguida vem o Garchomp defensivo padrão FIFA, nesse caso o uso com Dragon Taiw, porque diferente do time de Mega Metagross, esse time não sofre muito com Boost, então nesse caso Dragon Taiw trabalha melhor. Na sequência esse Pokémon que está cargando para o aumento de Stats, o Quagsiri, com o objetivo de parar Pokémon específicos como Ivaio, Charizard X, B-Sharp, enfim. Em seguida Rainha Stahl, Chancey, o objetivo da Chancey creio que todos sabem, até os mais noobis dos noobis deve ter conhecimento. Na sequência Zap dos Defoguer, que também já é muito conhecido, limpar campo, apostar a sorte nos Hacks 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 e encher muito o saco. Por último um também já muito usado por aqui, o Ivaio, Choice e Band, mas como uma alteração, como esse time é bem consistente e não sofre com a maioria dos Pokémon que o Pursuit seria útil. Como por exemplo Latios, que apanha igual a uma putinha do Mega Septaio, nesse time uso com Low Kick, pra pegar B-Sharp, Riatran, Tiranitar nos Suites, sweeper físico de categoria. Então esse é o time, o objetivo é enrolar com quem tem que enrolar e nesse meio tempo, quando entrar um dos sweepers vai machucar. Antes de deixar vocês com as batalhas, alguns me procuraram e sugeriram para pôr a equipe na descrição do vídeo para facilitar, então tá tudo na descrição, vou nessa, até a próxima noobis. Nocofe, adeus item. Toxic, tenha uma morte sofrida, lenta e dolorosa. Ai! Stealth Rock, com as pedras que me jogaram, construiu meu castelo. Adeuzinho. Septaio entra em campo com um rabo armado. Bye bye. Zap Zap entra em campo. Ai! Levei um choque. E o Tarno, bati e corri, fui. Chega a manteiga. Derreti. Ai que delícia. Acha que nasceu ontem. Adeuzinho. Nocofe, adeus item. Recorrer, achou que estava na pior. Pega a metralhadora. Tra, 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 tra. As que comandam vão no tra, 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 tra. Pega a metralhadora. Tra, 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 tra. As que comandam vão no tra, 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 tra. Predict, efetivado com sucesso. Bicha, 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 bicharp. Dragão pulso, uma escuridão. Ah, não, esse é outro. Esse é relacionado a criaturas presentes na mitologia. Is dead. Mega setaio é um mega muito complicado de usar na Tieru, mas esse time favorece os pontos fortes dele. Uma equipe que vai de lerdeza pra velocidade em um piscar de olhos. Fantástico, assustador esplêndido. Spore, onde o Boa Noite Cinderela é ilegalizado. Mega setaio pressiona o time adversário com seu poder ofensivo e seu auto-expedir. Is dead. No Kofi, adeus item. E o Tarni, bati e corri, fui. Pega a metralhadora. Tra, 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 tra. As que comandam vão no tra, 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 tra. O Chor é livre. Salsifufu, pegadinha do malandro. Que pena. Que pena. Zap, zap, entra em campo. Ai! Levei um choque. Por suíte, a vingança fatal. Bye, bye. Stealth Rock, com as pedras que me jogaram, construí o meu castelo. No Kofi, adeus item. 99% Ash, mas aquele 1% Red. Septaio entra em campo com um rabo armado. Dragon Pulse, uma escuridão. Ah, não, esse é outro. Esse é relacionado a criaturas presentes na mitologia. Que em todo momento deixa claro a importância de pressionar o oponente, impedindo turnos livres para executar algo e dependendo ainda tem o Kofi. Sarif, fantástico, assustador e esplêndido. Verdade Alfredo. Dragon Pulse, uma escuridão. Ah, não, esse é outro. Esse é relacionado a criaturas presentes na mitologia. Is Dead. E vai o entre-campo, trazendo sua frieza ofensiva. Quando o Sairite ignora. Quando o Sairite ignora. Chegou chegando. Machucou. Fantástico. Stealth Rock, com as pedras que me jogaram, construí o meu castelo. Que surpresa. Que surpresa. Óbvio. Machucou. Machucou. Essa equipe possui pilares defensivos muito fortalecidos, nano facilitando para o oponente, sempre tento pra quem voltar. Em praticamente todas as situações Fantástico, assustador, esplêndido Discharge, faíscas de hacks na sua fuça Estarme e entre em campo Trazendo muita beleza e magia Rapid Spin, campo limpo Machucou Fantástico, assustador, esplêndido No Kofi, adeus item Toxic, tem uma morte sofrida, lenta e dolorosa Machucou Peru Música Raxx 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 Adeuzinho Triste fim Mega Sceptile pressiona o time adversário com seu poder ofensivo e seu auto-expedir Dragon Pulse, uma escuridão Ah, não, esse é outro, esse é relacionado a criaturas presentes na mitologia Zap Zap entra em campo Ai, levei um choque Discharge, faíscas de Raxx na sua força Discharge, faíscas de Raxx na sua força Beijos No coffee, adeus item Discharge, faíscas de Raxx na sua força Discharge, faíscas de Raxx na sua força Raxx 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 Ha, ha, ha Música 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 Música